Eita, é o metralho dos baile, só mandelão DJ no ar de foda, na favela do pó ele que... Nossa Tchaca no ar de calça, piranha Nossa Tchaca no ar de calça, piranha Nossa Tchaca no ar de calça, piranha Tu vai sentar pros amigos da boca Tu vai sentar pros amigos da boca Os amigos ela vai sentar Vai se dar, vai se dar, vai se dar, vai se dar O seu amigo, ela vai se dar, vai se dar, vai se dar, vai se dar O seu amigo, ela vai se dar, vai se dar, vai se dar Tá uma gostosa, vem se dando na minha piroca Que eu sei que você adora, vai se dar O seu amigo, ela vai se dar, vai se dar, vai se dar Na minha piroca Na minha piroca Na minha piroca Na minha piroca Na favela do pó é ele que mata Na minha piroca Na minha piroca Na minha piroca Na minha piroca Tu vai sentar pros amigos da boca Os amigos, ela vai se dar Tu vai sentar pros amigos da boca Os amigos, ela vai se dar, vai se dar, vai se dar, vai se dar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Puta gostosa Vai, vai, vai Sente o grave do Mega Batidão Oficial